Oi, meus amigos, tudo bem com você? Começando mais um RuivoCast, hoje aqui em Tetã na Cidade, espero que seja tudo bem, uma semana abençoadíssima, espero que você tenha conquistado várias situações, para que você tenha uma vida mais plena, mais abundante, afinal de contas a vida é o agora e nós temos que aproveitar todo esse momento tão lindo que a natureza nos dá, o que Deus nos dá é tão perfeito, tão maravilhoso, que a gente tem que aproveitar, tentar controlar nossas emoções e viver uma vida abundante, isso que é mais importante. Vamos conhecer projetos novos? Vamos conhecer mais um talento da arquitetura? Ela é nova, bonita, simpática, vem lá de Itapetininga e conquistando a região inteira. Está no ar o RuivoCast, arquitetando a cidade, e você é o meu convidado especial. Ela tem 27 anos, apaixonada pela arquitetura, resolveu entrar nesta Seara e está se dando muito bem. Eu tenho o prazer de receber a Itapetiningana ou Itapetininguense? Sorocabana. Sorocabana? Sorocabana. A Sorocabana, o que você era Itapetininga? Você tem clientes lá? Criada lá, mas nascida em Sorocabana. Ah, tá, mas então é meio os dois, né? É Sorocabana e Itapetininguense. Sim. Tudo bem com você, Isabel? Tudo jóia e você. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito bom receber uma mulher com esse brilho lindo nos olhos, né? Obrigada. Sinal aqui tem vitalidade, tem espiritualidade. Os olhos revelam quem nós somos facilmente, né? Revela nossa alma aí. É, né? Então, bom viver uma vida mais tranquila. Você é tranquila ou você é meio estressada? Olha, eu sou a Ariana. Então, intensa, dedicada. É dedicada. Oito ou oitenta. Tudo certinho, tudo alinhado. Senso de justiça lá em cima. Muito. Desde pequena. Caráter sempre muito firme. Firme. Sei do que eu gosto e do que não gosto. Muito preciso. Olha, já é um ponto positivo contratar um ariano, né? Ele respeita muito o cliente dele. Ele vai afim, ele estuda muito. E a gente preza. A gente preza por o que a gente gostaria de estar recebendo. A gente preza para os nossos clientes. Isso é o principal. A gente não aceita menos do que a gente gostaria de estar recebendo. Você morou quando criança em Itapetininga? Moro até hoje. Você é amigo do Jair Leite lá? Sim. Ah, amiga. É conhecida. Ele me conhece desde pequena. Que legal, né? Ele esteve aqui também. Eu gosto de pessoal de Itapetininga. Estudei lá, né? Estudei no Modesto. E é uma cidade que eu quero. Gosto demais de lá. É diferente de Sorocaba. É uma ótima cidade. Ela é pequena, tudo, mas... Mas é colhedora. Colhedora. Muito legal mesmo, né? Então, eu gosto muito. E a cidade está se expandindo muito recentemente. Você se formou em Sorocaba? Em Sorocaba. Na Universidade de Sorocaba, no final de 2020. Plena pandemia. Plena pandemia. Bom, né? Porque na pandemia deu espaço para todo mundo. Você conseguiu trabalhar na pandemia? Nossa. Eu fiz o TCC simultâneo com dois estágios. Então, eu ficava em um estágio de manhã, um estágio à tarde e à noite eu tinha TCC. Está brincando. Então, foi um... Paulina. Foi um ano difícil, intensivo, mas eu sabia que era o meu último ano e minha última oportunidade também. Foi um ano de superação, não foi difícil? Muito. E a gente não teve aquela etapa de encerramento do curso, porque a gente fez toda a entrega do TCC online. Nós vamos, a partir de hoje, você não vai usar a palavra difícil mais na sua vida. Desafiadora? Qualquer coisa que não seja difícil. Porque nós somos criados dentro de uma crença que tudo se torna difícil. É muito natural nós falarmos isso. Não é para você isso. Eu estou falando para a audiência. Para a gente não usar o difícil. Então, você não tem nada que seja difícil para uma mulher que é competente, que estuda, tudo se torna superável. Sim. Entendeu? Então, na realidade, você teve desafios que você superou. Com certeza. E isso trouxe dentro, mediante essa dor, não sofrimento. Porque sofrimento é uma opção, a dor existe. Mas o sofrimento é uma opção, porque é estado emocional. E aí você traz esse movimento todo para justamente dar essa maturidade que você tem agora com 27 anos. Com certeza. Se você não passasse por aquilo, você hoje poderia ter certos medos, certos receios em coisas que você encontra pela frente, mas que você agora está mais preparado para receber graças à oportunidade que foi lhe dada no ano de 2020. Com certeza. E foi muito desafiador e foi completamente diferente da realidade de muitos arquitetos que a gente conhece, que foi diferente. Foi um ano que a gente teve que se reinventar. Foi um ano que eu consegui trabalhar remotamente, integralmente, durante o dia. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em dois escritórios ao mesmo tempo, juntamente com o TCC. Então, normalmente, o ano do TCC é o que as pessoas falam. Ah, eu vou diminuir, vou focar no meu TCC, na minha entrega de faculdade. Eu falei, eu vou me dedicar para a minha última oportunidade que eu tenho, né? Dessa etapa de aprendizado, para sair da faculdade o mais preparado possível. A gente nunca está realmente totalmente preparado. A gente está sempre se aprimorando, sempre buscando, sempre pensando em melhorar. Mas, realmente, foi um ano muito desafiador em que a gente teve que encontrar saídas e encontrar possibilidades, encontrar novos formatos. E, realmente, foi um ano de reinvenção para muita gente. Um ano de muita dificuldade, de muita dor, muitas incertezas. Mas, foi um ano que, pessoalmente, para mim, também foi um ano de superações, de novas conquistas, de novos desafios. Isso a gente só sabe quando a gente passa. Essa maturidade sua começou quando? Nossa, desde pequena, eu acho. Mas, junto com a timidez também, mesmo não... Quantos anos você tem na frente da data real? Como assim? Quantos anos você tem na frente do que é real? Ótima pergunta. Não, 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 acho que... Já parou para pensar? Nunca parei para pensar. Não sei te responder. Sério? Espero que seja positivo. Claro que é. Num corpo novo, melhor ainda, né? Tem mais sabedoria para viver. Sim. Entendeu? Então, você tem um... Você tem uma velha... Você foi com muita firmeza, né? Muito racional. Isso também, a vida acaba ensinando para a gente, né? A vida, que vida fez? A nossa vida. Nossa, desde o início, desde os nossos primeiros desafios que a gente tem que enfrentar, desde pequena, desde o nosso nascimento, a gente está sendo colocado... Não, mas o papo seu é bem baduto. De imposições que a gente precisa se conhecer e ir conhecendo e ir... Parabéns. Sim. Você é assim desde a menininha? Acho que sim. Acho que sim. Muito da criação. O que optou por arquitetura? Então, eu, na verdade, eu saí do ensino médio com a ideia de publicidade e propaganda. Legal. Fiz seis meses do curso de publicidade e propaganda na Exanc, na até então Exanc, aqui em Sorocaba. Só que eu fiquei muito insegura na parte de mercado de trabalho, porque não é um mercado que muitas pessoas conseguem seguir de forma autônoma. Olha, posso falar, a arquitetura é muito melhor. Então, e era algo que eu sempre cogitei. Eu tenho meu pai, que é engenheiro civil, minha mãe é artista plástica. Que legal. Então, é um meio que eu sempre estive inserida. Mas, e eu tenho a minha irmã, minha irmã hoje em dia ela trabalha na Uber em São Paulo, administradora, sensacional. Então, a gente sempre teve esse lado um pouco mais para a comunicação. Então, eu pensei, vou experimentar. A gente está na época que sai da faculdade, que é justamente para a gente experimentar e conhecer. Fiz seis meses do curso de publicidade e propaganda, mas depois dos seis meses eu vi que não era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. É, estava faltando alguma coisa. Faltou. Estava faltando. Daí... Como é que você deu essa descoberta? Nossa, a descoberta foi porque eu descobri que eu precisava fazer a rematrícula do curso. Então, eu precisava ter ido para a faculdade para fazer uma rematrícula. Não era automático, igual era em todas as faculdades. Isso também eu sinto que foi um passo para ter certeza. É aqui que eu vou seguir. Já vou continuar do jeito que eu estava. Eu quero experimentar algo novo ali. Foi a virada de chave para mim. Que legal. Nossa, que bem. Que bom, né? Que você conseguiu isso. Porque geralmente as pessoas terminam a faculdade. É, e depois falaram, nossa, eu acho que não era isso que eu queria. Não, ali foi uma oportunidade que eu pude repensar. Junto com a minha família, com o suporte de pessoas muito próximas, falaram. E me auxiliaram nessa decisão. Nisso, eu tranquei a faculdade de publicidade e propaganda, que era já de meio de ano. Mas eu queria começar a faculdade de arquitetura no início de ano. Então, eu aproveitei esses seis meses que seriam ociosos desse tempo. E fiz curso de desenho, fiz curso de AutoCAD com um professor que também me auxiliou para aprender. Durante o período da faculdade. Hã? Durante o período da faculdade. Não, antes da faculdade. Nesses períodos de seis meses ociosos que eu fiquei entre uma faculdade e outra. Aproveitou o tempo, então. Aproveitei o tempo, fiz um curso de AutoCAD. E esse professor que me auxiliou, ele aprendeu por conta própria mexendo o SketchUp, que é outro programa que a gente usa. E me ensinou, me passou todos esses ensinamentos. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura já sabendo os programas. Você acha que a vida traz algumas oportunidades para a gente que a gente tem que ir? Eu acho que sim. E coloca pessoas também no nosso caminho que vão ajudar a gente a chegar onde a gente gostaria de estar. Então, eu sinto que... São os anjinhos que aparecem. Eu acho que não anjinhos, mas são formas, são momentos e pessoas que entram na nossa vida no momento que a gente precisa. É verdade. Então, assim, foram pessoas que minha família me deu suporte para tomar a decisão de um curso. Como é o nome do teu pai? Antônio Ebb. E a mãe? Márcia. Márcia Antônio Ebb. Parabéns, viu? Que maturidade dessa menina. A irmã não deve ser diferente. Nossa, minha irmã é mais longe do que eu. É? E eu acredito que ela adoraria ficar no seu programa também. Que legal. Ela trabalha na Uber? Trabalha na Uber, já trabalhou na Baterias Moura, já trabalhou no CNA em Tapetininga, já trabalhou em Prefeitura, tem um conhecimento absurdo e uma cartela de conhecimento. Qual que é a área da administração? A administração. Que legal. E lá ela tem... Seu pai deve ser todo orgulhoso, né? Tão legal pro pai. Eu fico imaginando você falando aqui, eu fico pensando nas minhas meninas. Falei, nossa, mãe. Fico com o pai. Imagina o pai dessa menina? Quantos anos tem seus filhos? De 18 e 13. Nossa, a de 18 já tá nesse ponto de decidir. 18 foi longeado esses dias, tá trabalhando na escola Waldorf, né? Ela vai embora pro Canadá ano que vem. Mas é muito... E eu vejo, não são todos, mas quando dá de ser inteligente e firme no que faz, parece que tem um propósito na vida, parece que foca, impressionante. E com certeza pelos seus direcionamentos. Ela é super madura também, super madura. Pelo seus direcionamentos e suporte, isso também é super importante. É, tem que dar base, né? Pra tudo isso. A base. Mas é muito legal, viu? Parabéns mesmo. Você é casada? Não, namorando. Tá namorando? Como é o nome dele? Matheus. Matheus. Matheus, não é isso aqui. Matheus. Matheus, não desgruda mais, Matheus. Vai por mim, Matheus. Vai porque a Ariana não tem como dar errado, viu? E ele é advogado ainda por cima, então... Ele é esperto. Ele é advogado, ele é esperto. É, então, tem que ser. É, então, que bom, né? Que bom que você tá contente, né? Eu queria mostrar alguns projetos da... Você tá... Você começou... O seu escritório, desde o começo, depois que você fazia o estágio, você já foi por conta própria? Por conta própria. Eu já tomei a decisão, porque como eu passei por experiências com cinco escritórios, eu já me senti preparada para seguir sozinha. Você conseguiu ver o que é legal e o que não é no seu escritório? Exatamente, pude conhecer como que funciona nos escritórios, tanto de arquitetura voltada para interiores. Fiz um estágio no ano do TCC, né? Que foi meu último ano, eu fiz um estágio simultâneo em Tapetininga, em um escritório no Paraná. Então, foi uma cartela muito grande que eu acabei tendo, uma bagagem muito boa nessas experiências. E, a partir dali, eu já me senti preparada para seguir sozinha e na possibilidade de seguir sozinha também com uma preparação. Eu tô comendo um bolo de queijo, conversando com ela, fazendo de tudo aqui, gente. Tô com uma fome que você não fazia. Viu? Me fale uma coisa. Você é uma pegada mais para o design ou gosta mais dos projetos? Eu gosto muito de parte de projetos de interiores. Eu fiz a grande maioria dos meus estágios, foi voltado para arquitetônico. Achei que eu iria seguir para essa linha, mas eu me encontrei no projeto de interiores. No design de interiores. No design de interiores. Justamente porque a gente tem um contato muito próximo com os clientes, com o que os clientes estão buscando, com o que eles desejam. É a parte que eles mais dão atenção, né? E é a parte que eles mais dão atenção. Os dois estão muito alinhados, tanto que quando a gente faz um projeto arquitetônico, a gente pontua sobre a importância do projeto de interiores. Enquanto a gente conversa sobre o projeto arquitetônico, a gente já está trazendo itens que a gente vai conversar no projeto de interiores. Então, por exemplo, como que a rotina de vocês no dia a dia, disposições melhores de bancada, marcenaria, tamanho de sofá, tamanho de TV, tudo isso a gente já conversa no arquitetônico. A gente afunila tudo isso no projeto de interiores. O que nós temos aí? Aqui a gente tem uma casa em Itararé, muito especial. Longinho daqui, acho que é duas horas e meia daqui. É, Itararé, a cidade incrível de Itararé. Tem uma história com isso, né? Em Itararé tem uma história marcante, vamos lá. E a gente fez essa... O arquitetônico dessa casa não é nosso, não é autorado do escritório, a gente entrou com o projeto de interiores. Então, a gente teve a possibilidade de alinhar muitos pontos também do arquitetônico para adequar ao que eles estavam buscando. São elementos neutros, né? O que você quis usar aí? Conte para a gente. A gente trouxe elementos neutros, um pouco mais sóbrios também, que eram o que os clientes queriam. Eles queriam uma parede de destaque para esse pé direito, ele tem um pé direito de 6 metros de altura. Então, a gente trabalhou com essa forma. Então, a gente separou, a gente delimitou a área que seria uma área de estar com o revestimento. E o que seria uma área de circulação, a gente delimitou com o painel e também a gente trouxe, evidenciou a altura do pé direito, que é também algo que a gente deve aproveitar. Muito bom, né? Esse revestimento aí, ficou um quadro, né? Olha aí, ficou um quadro. Virou um quadro e é atemporal. Eu, muitas vezes, eu evito de usar revestimentos 3D, mas a gente sabendo usar e pontualmente, não vai ser algo que vai cansar a vista, não vai, vamos dizer, enjoar com o tempo. E tem um desafio também, porque a gente começou, a gente começa a ver as casas dos anos 90, dos anos 2000, e você entra nas casas hoje, são completamente casas que precisam de reforma, né? Isso, mas muitas das coisas dos anos, né, que vão passando, a gente volta, tijolinho de vidro, hoje em dia. Não, mas eu digo assim, que as casas ficam, elas precisam de reforma, porque as pessoas não fazem nada muito atemporal. Exatamente. Vai no modismo da época e depois aquilo fica meio, até que é meio cafona, sabe? Exatamente. Então, tem que saber, tem que saber trabalhar. Tem que saber alinhar isso. Então, por exemplo assim, se a gente tivesse usado um revestimento 3D com uma cor muito forte, pode ser que com o tempo os clientes se cansariam. A gente usou uma cor neutra, uma paleta neutra, em que ele não vai ficar exaustivo na vista. Ficou muito legal isso aí, né? Pode ir passando, se quiser. Então, essa aqui é a imagem do, ainda na obra. Então, algo que eu sempre gosto de dizer, o cliente que não tem visão da obra pronta, ele não tem vontade de seguir, não tem pouca perspectiva, não sabe como que vai ficar. Ele tem mais vontade de seguir adiante quando ele sabe como que vai ficar e qual o resultado que ele está chegando. Então, ele vai vendo a evolução da obra, ele sabe que é aquilo que ele vai atingir. Ele tem um norte. Então, é isso que eu sempre pontuo no projeto de interiores, que muitos clientes acabam, né? Muitas pessoas acabam falando, ah, eu vou deixar para depois, vou deixar para depois. Só que a obra é algo muito cansativo, é muito exaustivo, demanda muito de tempo, de mental, de financeiro. Então, é bom você ter um norte, você saber aonde que você vai chegar com aquele resultado. Fez a casa tudo aí? No projeto de interiores, sim. Ah, não, desculpa. Nesse projeto a gente fez a área social e a suíte do casal. Tá. Olha que bonito. Então, a gente também traz o mais próximo possível. Bonita essa mercenaria que você colocou, né? Bonito, né? Que leveza. Então, aqui a gente delimitou para a gente trazer um pouco... Você gosta de um estilo menos denso, menos pesado na decoração? É, eu gosto de elementos atemporais que sejam funcionais. Eu prezo muito pela funcionalidade. Então, eu entendo muito da rotina do cliente quando a gente está conversando. E eu gosto também de trazer o morador, né? O cliente para dentro da casa dele. Então, evitar criar casas que são cenários. Então, aqui a gente trouxe, abaixou um pouco do pé direito com o uso desse painel e que a gente precisou também isolar a área da cozinha. Que é algo que os clientes pontuaram. A gente tem uma integração direta entre o gourmet e a cozinha. E a gente tem a integração entre a sala de estar, jantar com a cozinha. Então, aqui a gente decidiu isolar a parte da sala. Caso eles queiram receber e a cozinha esteja bagunçada, a gente consegue isolar esse ambiente. Nossa, você é muito bom. Muito bom. Volta um pouquinho lá. Traz um Shopping M para mim aqui. Deixa eu aproveitar para falar do Shopping M. Aproveitar que a Isabela está aqui para fazer um registro do que ela viu aqui. O que impactou ela na loja. Nesse momento que você está falando, está fazendo as imagens da loja aí. Me diga um pouquinho. Qual foi o impacto? Eu sei que é a sua primeira vez aqui. E o que você pode dizer para a gente? Olha, algo que me surpreendeu muito foi o tamanho da loja e a quantidade de peças dispostas na loja. Então, é ótimo para quando a gente vai trazer os clientes, principalmente na etapa de consultoria de compras, para eles verem os itens e conhecerem, poderem se sentar nas cadeiras, experimentar o sofá e imaginar como que seria aquela peça no seu ambiente. Então, algo que é super bacana daqui da loja, que tem bastante variedade para todos os públicos. Então, a gente consegue balancear também, eu estava até conversando com a Suzy um pouco mais cedo, que a gente consegue balancear no orçamento. Então, tem clientes que preferem investir mais no sofá, não tanto numa mesa de jantar, numa cadeira. Então, a gente consegue fazer esse balanço no orçamento para adequar a realidade do cliente também. Você captou exatamente o que é o Shopping M. O Shopping M, ele tem aqui os móveis que pode, você pode ter uma coisa mais sofisticada, mais intermediária, que não perde nada, não deixa nada a desejar. Sim, com qualidade. Os fabricantes daqui, que fazem parte do Shopping M, tem 26 anos de mercado, então, tem os melhores históricos, os melhores fabricantes do Brasil. Então, já passaram, as pessoas passaram por aqui, já foi peneirado tudo isso, né? Nesses anos todos. Então, é qualidade. E a linha de planejados. Nós temos a linha de planejados com um custo muito legal, competitivíssimo. E, além disso, com entrega de prazo mais rápido, 35 dias após a aprovação do projeto. Legal. Isso traz uma... Uma segurança muito maior para o cliente. E o cuidado que nós temos que ter, né? Exatamente. É uma referência na cidade. O Shopping M não tem uma pessoa daqui de Sorocaba que não conhece o nome. É mais... E o cliente, quando você fala para ele, ele sabe que você está oferecendo uma marca muito boa. Ele sabe exatamente, exatamente. É, obrigado, viu? Por você estar aí. A Suzy tem um recadinho para você. Vamos ver. Oi, Isabela. Prazer em receber você aqui no Shopping M, né? Estou gravando esse vídeo para te desejar as boas-vindas para você. Desejar uma ótima entrevista. Você, jovem, começando um trabalho. E falar para você também do que tudo do Shopping M, que nós temos o planejado, móveis, decoração. Tudo para fazer uma ótima parceria. Tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. Tá bom? Um prazer conhecer você e ótima entrevista. Incrível. Que bom, né? Vamos voltar para o projeto dela. Obrigado, Suzy. Vamos em frente aqui. Ai, meu Deus. Assina o nosso canal, gente. Vocês que estão assistindo a gente, vocês que são os amigos da Isabela, né? Assina o nosso canal. Falamos de vários assuntos aqui, de segunda a sexta-feira, né? Uma variedade muito grande de pessoas que vocês trazem. É um podcast que vai lhe ver. É bem, muito, muito. Muito. É ótimo para trazer essa... Tem o QR Code. Cadê o QR Code na tela? Como é gravado, eu ponho depois com a arte bonitinha. Ah, é? A pessoa... Ah, a pessoa consegue ver daí? Para ter o QR Code para o nosso evento do dia 12. Eu quero que a Isabela vai estar lá, se Deus quiser, com a gente, né? No dia 12 de outubro, feriado. No sábado. Legal. Então, não prejudique em nada as pessoas que queiram estar no nosso evento de dois anos do RuivoCast. Resolvemos fazer um compilado de palestrantes, né? De vários temas, que nós vamos colocar tudo num único dia, lá no Parque Tecnológico. Então, o que que é? Os primeiros passos para o despertar. Onde pessoas vão falar das nossas dores, das nossas emoções, da nossa energia como ser humano. Quais os caminhos que devemos tomar, né? Então, teremos palestrantes que vão falar de propósito, outros vão falar de felicidade, outros vão falar de energia masculina e feminina. Vão falar de cetênios, que é incrível dentro da antroposofia, física quântica baseada na palavra de Cristo, como soltar a verdadeira fé. Teremos várias intervenções, vamos falar de inteligência emocional, vamos falar de soft skill, a humanização das pessoas nas empresas e também na vida social. Legal. Vamos falar sobre crenças limitantes e capacitantes, né? Como que é a diferença, que nós estamos acostumados com as crenças limitantes. Quando a gente fala assim, tá, é muito difícil o mercado, não sei o que, se Deus quiser, né? Tudo isso que a gente usa, dinheiro é sujo. E é que será que as histórias todas que a gente aprende na vida, que a gente vai soltando isso? É desmistificar. É desmistificar isso e mostrar que nós podemos usar as capacitantes e não as limitantes. Entendeu? São vários os assuntos. Então, dia 12 de outubro, estão todos convidados, tem um QR Code na tela, para que vocês possam fazer parte dessa nossa comunidade e segue o RuivoCast também, vai ter informações lá e vai ser muito bom. Você que está com ansiedade, com depressão, triste, sabe? Muitas emoções, assim, ruins, com a frequência, com a energia baixa, sabe? As coisas não acontecem na sua vida. Por que será que não acontece, entendeu? Então, você vai ter essa oportunidade de estar com a gente no dia 12 de outubro. Assim como eu fiz um convite muito carinhoso aqui para a Isabela estar com o Matheus, o namorado dela, né? Estarei lá. Estaremos lá. Isso, vai ser muito legal te receber, porque isso vai ser uma alegria para a gente, porque é um desafio, né? Você tem que colocar 600 pessoas e você tem que conseguir um por um. Um por um, porque quando você trabalha para o campo espiritual, que você vai trabalhar para Jesus, as coisas começam tudo, né? O movimento negativo do universo leva você a não ter sucesso para isso. Sim. Porque são almas que serão transformadas, né? Mas se estiverem alinhadas para o mesmo propósito, dá tudo para dar certo. Já deu certo, né? Com certeza. Com certeza, porque a gente trabalha com muito amor e com muita verdade, né? Então, gente, os ingressos são super baratos, não vai custar 6 reais por palestrante para vocês, só que você tem uma base. São 98 reais o ingresso avulso e para a empresa custa 80. Enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ficou muito bom esse painel, viu? Olha, tudo isso, as próximas vezes, pode fazer com o Shopping M, que faz isso com... Exatamente. Olha o Shopping M, você vai amar trabalhar aqui, minha amiga. Pode ficar sossegado, né? Vamos lá. Então, aqui é uma obra... Essa obra aqui ainda está em andamento, ainda está com a montagem da marcenaria. Já é outra? Não, é a mesma. É a mesma, ela estava começando. É. Vamos lá. Então, aqui é uma vista um pouco mais próxima. Então, para poder mostrar para vocês o que a gente também vê. Então, eu digo que durante o projeto, a gente fala sobre... Os arquitetos, os profissionais conseguem visualizar como que é aquela casa, como que ela vai ficar, apenas da conversa do cliente. Mas o cliente pode não ter essa mesma visão. Ah, não tem. Então, a gente tenta, então, através das imagens hiperrealistas que a gente apresenta nos projetos, para o cliente ver aquelas imagens e se identificar. Porque nada adianta fazer todo um investimento durante o processo do projeto e execução, para ele não saber a que ponto que vai chegar, se vai ficar do jeito que ele planejou. Então, a gente gosta de deixar o mais próximo possível. Então, essa aqui foi a imagem que a gente apresentou para os clientes. Ficou bom esse nicho que você colocou no meio dos armários? Gostei. Então, que a gente consegue quebrar aquele peso que tem nos armários, é um espaço de armazenamento também, espaço de decorativo. Aqui é outra área? Ali é uma área gourmet. Ah, tá. Então, só para vocês verem a integração de todos os ambientes. Você não acha que está começando as casas, por exemplo, agora, na sua opinião? Não sei. Depois que descuidado da pandemia, todo mundo descobriu que a área gourmet é fundamental e a cozinha já não é mais, né? Sim, sim. E agora, estou começando a perceber também que as pessoas meio que estão dispensando sala de jantar, viu? Então, aqui... Sala de jantar e uma cozinha só. Olha como está ficando o prato. Exatamente. Então, principalmente por conta das metragens dos terrenos também. Então, a gente acaba tendo que otimizar o espaço da casa, porque principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a sentir falta de alguns itens na casa. Então, falta de espaço, falta de espaço de armazenamento, falta de um espaço adequado para descanso. Então, por exemplo, assim, no briefing com esses clientes, desde o início eles pontuaram que eles precisavam de uma mesa para o dia a dia. Então, para eles seria fundamental uma mesa de dia a dia, uma mesa de jantar, mas para receber os amigos, a gente tem uma mesa, se não me engano, ficou uma mesa de 12 lugares na área gourmet. Então, e eles preferiram investir mais na área gourmet do que tanto na cozinha. Então, porque a cozinha vai ser de uso de dia a dia para a família e o gourmet vai ser para recepcionar os amigos. Então, um pãozinho para o Renan, né? Que ele está com o olho brigadinho, olhando para cá, entendeu? E o de ação do nenê. Pronto, pronto. Você não quer um pãozinho de queijo? Obrigada. Tomou bem café hoje? Hoje foi. Você está super esbelta, né? Toda bonitona. Você faz uma dieta assim? Nada. Faço nada. Olha, eu sou muito equilibrada, eu não sou de comer doce, eu desde pequena, na verdade, eu acredito que o meu... Os pais não davam açúcar para você? Não, sempre foi presente, só que eu sempre optei mais pela fruta, sou apaixonada por fruta. Então, eu tendo fruta e chocolate, eu acabo optando por uma fruta, desde pequena. E também muito da genética, meu pai é alto e magro, minha mãe também é... Que descendência de vocês? Oi? Descendência que é? Ai, não sabe? De onde vem o seu pai e a sua mãe? Ah, a minha mãe, de hoje em dia, minha mãe é do... Nasceu no Rio de Janeiro, a família da minha mãe e do meu pai nasceu em Minas. A mãe não sabe se é português, italiano? Olha, eu acredito que seja português e espanhol. No caso do Torres, o Torres é espanhol. Espanhol? Legal. E esse sotaque? Ah, o sotaque é por convivência. Nascido em Sorocaba, mas a família, parte da minha mãe é do Rio, família por parte do meu pai é de Minas. Ah, meu Deus do céu. Pegou um pouco do sotaque truncado do... Peguei muito do sotaque. Sorocaba, Minas e do Rio. Ficou legal? Então. Vamos lá, vamos rodar. Vamos ver as próximas aí. Roda aí, Renan. Aê. É outra visão da casa, né? É. Tá linda essas luminárias também. Então, é assim, essa é a visão da obra pronta. Então, o cliente, ele já tem essa percepção muito maior de como que vai ficar a casa dele. Ele sabe pra onde que tá indo o investimento dele, todo o tempo que ele tá dedicando. Ele tem um norte, tem um direcionamento muito maior do que seguir as cegas. Eu vou falar de iluminação, falar nisso, eu vendo que tem bastante iluminação na Gócia. Tem mesmo. Eu vou colocar a luminária pra gente na tela, por gentileza. A luminária é um sucesso, gente. Essa loja tem 20 anos. Conheço a história de desbravamento, né? Da luminária na cidade de Sorocaba. A Marilda, o Rodrigo, toda a equipe, a Sandra, as meninas, a Ju. A Ju, você vai amar. A Ju, a Gabi lá, a galera toda. Ah, eu conheço. São ótimos. O trabalho deles de luminotecnica é excepcional, né? Então, se você já conhece, você sabe. Conheço, conheço. São ótimos. Atendimento muito bacana. E também a mesma questão daqui da loja, né? Do Shopping M. Também tem muita variação de peças dispostas lá. Então, quando a gente tá indo com os clientes, é ótimo pra eles poderem visualizar as peças e conhecerem, conhecer mais o trabalho. Saber quem tá por trás das obras dele. Então, é super importante também ter parceiros recomendáveis, que são de confiança, pra gente tá colocando nos nossos projetos. E eu fico feliz, né? Poder, em nome da luminária, receber você aqui e poder compartilhar desse fornecedor tão bom. Gente, a gente é tão seletivo aqui pra fornecedor. Tem que ser mesmo. É, porque você vai ficar falando coisas que não é bom. Exatamente. Ou que não conhece. Tem que ser coisas com histórico pra poder dar segurança pra audiência que quer comprar. Sim. E o arquiteto também não tá falando gato por lebre aqui, né? Entendeu? Então, a gente tem esse cuidado que é super, super importante. Eu agradeço. E a luminária realmente é um sucesso. Gratidão, a luminária, por fazer parte do nosso projeto aqui. Porque vocês, pra nós, também são pessoas indispensáveis. Vamos lá. Próximo projeto. Renan vai ter trabalho, porque eu mandei oito projetos pra ele. Vamos ver o outro agora. Vamos ver o outro projeto. É, tem oito projetos ainda pra você. Vamos só pro depoimento desse. Ah, claro. Vamos ver. Já tem um depoimento aí? A gente tem. Nosso cliente mandou um depoimento sobre como que foi a experiência dele no projeto. Deles, né? No caso. Do casal e de seus dois filhos. Eita, nóis, hein? Vamos lá. Olá, meu nome é Nick. Eu falo de Caralho, São Paulo. E eu tô aqui pra contar um pouco da minha experiência na contratação de uma arquiteta pra projeto de interiores. Bom, nós conhecemos a Isabela através da indicação da minha cunhada. E desde o início nós procuramos o Instagram dela pra conhecer o trabalho. Tendo nos agradar, entramos em contato. E logo depois começamos os trabalhos, vamos assim dizer. Isabela foi contratada num período da obra em que a gente ainda tava em alvenaria, levantando parede. Então, desde o primeiro momento, a atuação dela foi muito importante, porque ela conseguiu enxergar pontos que às vezes não estavam bem encaixados na obra. E aí, falando de porta, janela, até na questão de escada. Então, a gente conseguiu ajustar. Deu tempo de corrigir esses, vamos dizer assim, equívocos a tempo. Na sequência, ela também nos auxiliou infinitamente na escolha de padrões de corcelanato, de revestimento. Novamente, há uma infinidade de possibilidades e você não quer errar nesse momento. Então, nós fizemos, inclusive, uma visita em Sorocaba, uma consultoria de compras. E ali a gente conseguiu definir exatamente qual padrão utilizar pra cada ambiente. E depois que tudo tava instalado, você consegue ver que realmente o que ela indicou a nós foi fundamental pra que o ambiente ficasse bacana, vamos dizer assim, desse tempo. É porque eu penso que toda essa questão é como se fosse um bolo. Não adianta nada. A parte exterior tá ruim e a parte interior está ruim ou não está de acordo com aquilo que você vê na esquerda. Então, é literalmente combinar uma coisa com a outra, ainda mais dependendo do padrão da residência. Passada essa fase, entramos também no design dos móveis que seriam adquiridos, tanto dos móveis quanto daquelas peças à parte. Então, de boa forma, a atuação dela foi fundamental pra que a gente pudesse, agora, nesse momento em que a gente tá recebendo todos os móveis, grande parte já instalado, que nós conseguimos acertar o design do imóvel, a posição dele e principalmente a coloração, os padrões que são utilizados. Sem isso, eu acredito que os acertos que nós estamos tendo hoje talvez seriam reduzidos bastante. Então, novamente, pode ser repetitivo, mas a atuação da Isabela pra nós foi fundamental pra dar um caminho correto e atender a nossa expectativa. Então, sem dúvida nenhuma, foi fundamental pra nós e indico a contratação desse profissional. Me arrependeria profundamente se eu não tivesse contratado, porque a Isabela conseguiu resolver diversas questões que nos incomodaram bastante ao longo da obra. Tá bom? Muito obrigado. Novamente, Isabela, muito obrigado pelo seu excelente trabalho. Um abraço. Qual o nome é esse moço? Henrique. Que graça! Um abraço pra ele. Fala super bem, né? Advogado. Convicto. Ah, advogado. Mas parabéns. Muito bom, menino. Simpático. Clientes muito, muito bom. São de Tararé? São de Tararé. Um abraço pra Tararé, esposa dele, né? A gente se conheceu porque eu fiz o projeto Arquitetônico e Interiores da cunhada dele também, em especial. Um dos meus primeiros projetos. É? Lá também, Tararé? Lá em Tararé. Como o nome dela? Natália. Natália. Um abraço pra ela também, né? Grande abraço. Que legal, viu? Parabéns, menina. E aqui a gente tem um projeto que a gente entrou com iluminação, que é aqui em Sorocaba, no Connect Planeta. Ah, é? Vamos ver. Como que ficou? Esse é um cliente? Esse é o apartamento dos nossos clientes. Então, algo que eles trouxeram... Aqui a gente não entrou com os móveis, a gente entrou com o projeto de iluminação. Vamos ver, então. Que eles trouxeram uma demanda pra gente, falando isso, a gente trabalha. O dia inteiro com iluminação branca, a gente chega muito cansado em casa. A gente tem essas questões de estar muito, no dia a dia, muito corrido. Você gosta de mexer com iluminação também? Gosto, gosto bastante. Você procurou alguma coisa de iluminotécnica ou não? Por enquanto, não. Certo. Mas é do... Envolve o trabalho, que a gente tem que ter um conhecimento muito bom. Então, a gente trouxe elementos na iluminação em que trouxeram uma iluminação um pouco mais difusa, distribuída, sem muitos pontos focais que vão acabar cançando a vista, principalmente nos ambientes de área de TV. A gente trouxe bastante iluminação na cozinha, que era algo que eles pediram. Olha só. Que eles pediram isso. A gente, quando pode cozinhar, a gente gosta da cozinha clara, bem iluminada. Então, a gente trabalhou com os perfis, trabalhamos com o spot na lavanderia. Então, a gente trabalhou com os pendentes na área do lavabo também, para dar um charme. Aqui a gente tem a suíte do casal. Então, a gente trabalhou sempre com uma iluminação mais distribuída, mas que não cansasse a vista. Faz a diferença? Faz muita diferença. E eles falaram assim, Isa, a gente nunca mais na nossa vida a gente vai usar a iluminação branca, porque a gente sente o quanto que mudou no nosso conforto. Vai mudar aqui, viu, as nossas brancas. Por favor. Por favor. Vai mudar tudo, porque aqui está também, agora está incomodando. Iluminária, por favor, vamos resolver isso. Vamos chegar aqui. Este foi. Então, são clientes também super especiais, que a gente entrou apenas com o projeto de iluminação, mas que sem o projeto de iluminação, teria dado outra cara para o apartamento. Você tem cliente em Tapetininga? Cliente em Tapetininga, cliente em Sorocaba, já atendemos Brasília, Peruíbe, Itararé. Você está metida, Isabela. Você viu? Daqui para o mundo. Você está metida. Então, a gente tem esse formato muito versátil, que é do atendimento também remoto, facilita, e isso entrou também em alta por conta da pandemia. As clientes viram a praticidade que seria esse atendimento, então adequa para a rotina, funciona. E aqui a gente tem um apartamento no Conect Planeta, desculpa, no Conceto Campolim, da Bonelli. Então, aqui a gente tem um apartamento, se não me engano, ele tem 74 metros quadrados. Está ótimo o tamanho. E a gente fez o planejamento de interiores dele. A tendência é diminuir as coisas, né? Você não acha? Cada vez mais compacto. Hoje, eu comecei a conversar com um rapaz agora ali na Coelho. Ele falou, ah, estou construindo, Alex. Mandei fazer tipo um apartamentão no chão, lá em Nova Vila. Uma piscina, um negócio, uma cama, um quarto, um integral, 240 metros quadrados. E está ótimo o espaço. Eu acho que essas casas vão vender muito mais que esses mozoleus hoje de 400, 500 metros quadrados. Tem que ser funcional, porque não é... Ninguém mais, meu. O negócio é viajar, né? Exatamente. Também tem que ser funcional para a sua família, mas tem que ver como que é o seu planejamento. Se a casa é a intenção de ir... Pode ir passando, né? Uma graça o apartamento. Se a sua intenção é vender, se é em questão de investimento, como que está essa... O que você fez aí? Então, aqui a gente trouxe a partir da distribuição do layout do apartamento. A gente acaba ficando um pouco travado. Então, a gente faz a melhor solução. Então, aqui a gente tem uma área de estar confortável. Os clientes gostam de jogar videogame. Então, a gente apostou numa tela um pouquinho maior. A gente tem o PlayStation dos clientes ali. Então, a gente... Igual que eu comentei, a gente gosta de trazer a rotina do cliente para dentro dos nossos projetos. Justamente para ele ver se como está no projeto vai agradar quando estiver pronto. Deixar o que está cozinha, hein? Uma graça, né? Então, a gente trabalhou. Com as molduras nos armários, que eu sei que o Shopping M também trabalha. Então, a gente tem todos esses elementos. Deixo o apartamento bem claro. A gente também apostou com a iluminação indireta. Eu gosto muito de usar as sancas justamente para a gente ter essa iluminação distribuída em todo apartamento. Evitando pontos focais que podem acabar focando... Forçando muita vista, causando muita canseira nos olhos. Foi super elegante o apartamento. Vamos lá. Ficou, né? Então, aqui a gente tem o escritório. O cliente trabalha de home office o dia inteiro. Você está no apartamento dele? Ainda no apartamento. Que legal. Então, a gente tem o espaço de home office também mais escuro. Ele pediu. Aqui a gente chama de mans cave, que é o espaço dele. Então, aqui a gente tem um revestimento de tijolinho, com uma marcelaria um pouco mais escura. A gente usou iluminação também, porque ele também faz reuniões online. É um espaço bem restrito, mas foi super bem trabalhado. Uma mesa cabe duas pessoas. Nesse armário cabe uma impressora 3D que os clientes têm. Então, já super bem trabalhado. Aqui já é... Olha o quarto, que legal. Já é na... Quarto deles, a suíte deles. Então, a gente trabalhou com uma corzinha na cabeceira. Que cor que é essa? Bonita essa cor? É um tonzinho de lilás. A gente puxou para um lilás. E é tão bom o lilás. Se você soubesse que o lilás, quando conectado com o chakra coronário, que aqui é onde se conecta, né? Vem por aqui. Depois que vai para os outros chakras, que ele faz toda a conexão. Então, é por aqui. E a cor purple é a cor que faz a transmutação. Então, ela tem uma... Um relaxamento, transmite. Transmite tudo. É a conexão, né? Claro que, evidentemente, não vai ser algo tão profundo, mas tem muito sentido. É, e principalmente quando a gente pensa na área da cabeceira, né? Que é uma área do descanso, uma área que você vai revitalizar a energia para o próximo dia. Como as pessoas estão falando disso hoje em dia, hein? Com certeza. Como é que você tem entendido esse processo de mudança do planetário aí? Olha, o que eu sempre falo para os clientes é, tem que ser confortável para você e para a sua rotina no dia a dia. Então, se a sua rotina já é muito agitada, vamos trabalhar com elementos que vão desacelerar na hora que você estiver descansando. E aí é importante saber o que coloca, né? O que coloca, porque ele vai impactar diretamente no resultado final da sua experiência no caso. E para mim, eu vendo aqui, eu achei muita leveza nessa cabeceira. Gostei muito do que eu vi, né? Olha o banheiro aí, que bonitinho. E aqui a gente tem o banheiro, a gente trabalhou... Mas caprichou nesse apartamento. Por falar em revestimento, ó, está vendo aí? Nós estamos vendo aqui a parte de metais, de revestimento, de louça. Aqui no banheiro está completo, ó. Piso Prime. Com certeza. Piso Prime na tela, por favor. Na tela da Record aqui, por favor, produção. Obrigado, produção. É isso aí, produção. Pressão. Pressão total. Sem pressão, Renato. E aí está aí, a Piso Prime tem completo. Ela já sabe disso, né? Eu vou deixar para a Isabela as palavras, que acho que você talvez consiga transmitir melhor o merchandise da Piso Prime do que eu, porque você é parte integrante lá da equipe. Nos conhecemos, aliás, na Piso Prime, né? Conheci você lá. Estava definindo revestimentos lá, alinhando com as meninas todos os orçamentos. Já chamei você para conversar. É só cara de pau, né? Vem cá, eu vou... Nada! A vida traz oportunidades e coloca pessoas no nosso caminho por motivo. E justamente aonde? Na Piso Prime. Então, lá a gente definiu revestimentos. Há uns dias atrás, a gente levou os clientes para conhecerem experiências, verem o atendimento, negociarem o orçamento, verem as peças dispostas, escolher novas opções. Então, todo esse direcionamento, a gente sabe que a gente pode contar lá na Piso Prime para conferência dos orçamentos, tirar dúvidas. Eu digo nada mais importante do que parceiros que tenham um know-how de conhecimento. Ajuda muito, ajuda? Com certeza, porque a gente consegue dar mais segurança para o cliente na hora de ele fazer as compras para a sua reforma. E também para a gente saber quem que a gente está colocando dentro das obras. Então, isso também é vital dentro de uma reforma. E a Piso Prime tem todos os elementos. Tem todos. A gente definiu desde vinílico até os revestimentos de banheiro, cozinha. Que legal, hein? Tem uma... A Márcia vai falar, hein? A Márcia é a alegria de viver. É mesmo. Isabela Torres! Que maravilha! Eu, Márcia Moreira, aqui diretamente da Piso Prime, mandando essa mensagem aí para você no RuivoCast, esse sucesso de programa. Bom, Isabela, eu sei que agora te conheço pessoalmente. A gente já fez um contato aqui recentemente. Adorei te conhecer, uma profissional super incrível aí, minimalista, moderna, contemporânea. Bom, enfim, você é sensacional. Então, eu deixo meu convite aqui para que a gente possa continuar essa parceria. Piso Prime com Isabela Torres e Márcia Moreira aqui, te recebendo sempre de braços abertos. Te espero aqui, viu, Isabela? Um beijo. RuivoCast para vocês aí. Beijo no coração! Obrigado, Márcia. Beijão, Márcia. Deus abençoe a tua vida, menina. Que coisa mais linda. Uma graça de pessoa, né? Todo mundo lá é legal. Só tem gente boa. Todo dia é legal. Todo dia se é legal, sabia? A vida se torna todo dia legal. Sim. Porque é o que a gente constrói dentro. Não é o que o externo determina, é o que a gente determina. E a gente escolhe... Quando nós cobremos isso na vida da gente... A gente sabe definir o que a gente quer e escolher o nosso dia. É hashtag sem vida chata. Aliás, é hashtag a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Só que as pessoas deixam o externo influenciá-las, né? É a opinião de alguém. Intoxicar a nossa vida, exatamente. Tá, você tá tendo crise com o negócio do governo que nós estamos tendo? Ou você tá vendendo? Olha, a gente faz dentro do possível. Então, vai trabalhando. A gente faz o nosso jeito. Tá morrendo de fora, já letra vazia? Não. A gente faz. As coisas vão se mudando. E a gente tem que fazer acontecer. Exatamente. A gente tem que fazer. É você que faz. Exatamente. É você que faz. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom conversar com Isabela Torres. Vamos ver o próximo projeto dela. Então, aqui a gente tem um apartamento que a gente pôde ousar nas cores. Os clientes estavam super dispostas em ouvir as nossas propostas, em ouvir ideias. Elas chegaram sem nenhuma pretensão para o apartamento. Elas falaram, Isa, a gente deixa nas suas mãos. Isso é ótimo. Isso é ótimo para o arquiteto. É, que a gente pode ouvir dos clientes e definir o que seria ideal para eles, o que talvez eles gostariam. É um casal jovem, alguma coisa? Elas são jovens. Então, se não me engano, é o primeiro apartamento do Vale Verde da Planeta. E a gente trouxe esses elementos. A gente trouxe a Marcinaria no Verde. Elas são do Maranhão, vieram para Sorocaba, encontraram a gente pelo Instagram. E a gente foi mudando o projeto. Aliás, a gente foi elaborando o projeto a partir desse briefing que a gente conversou com elas, quais os elementos que elas gostariam para o apartamento. Então, pode ir para a senhora. Então, a gente trouxe bastante do... Nossa, que bonito. Gostei dessa bancada aí, gente. Dos elementos de... As cores. Praianos, do verde da natureza, dos lençóis maranhenses, a areia, a leveza. É um apartamento de 66 metros quadrados, mas que não parece que tem 66 metros quadrados. Menina, sim. Aqui a gente trouxe um revestimento, diferente que a gente vai ver lá na Piso Prime também, que a gente vai ter a integração entre os dois ambientes. Só que a construtora já vai entregar com esse piso. Então, para a gente não tentar forçar, colocar um outro modelo de... Aliás, o mesmo modelo do revestimento que pode dar diferença na tonalidade, a gente já pensou em ousar na área da varanda. A gente dá uma diferenciada. Então, a gente trouxe um revestimento de ladrilho para o piso, para dar uma brincada também com os elementos, com as texturas, com as cores. A gente tem um tapete orgânico na parte da sala. Trouxemos um elemento de uma prateleira que segue de fora a fora no ambiente. Então, é um apartamento super leve. A gente trouxe um... Dorei essa cor. Esse verde aqui, né? Está muito em voga agora. E é um elemento que também é atemporal. Sabendo usar, é atemporal. Deixa na pedra aqui. Vamos apresentar a teixeira. Eu vi que tem bastante pedra aqui nessa... Você vê naquela pia enorme? Aliás, a teixeira, sucesso absoluto também de marmoraria. Como é difícil marmoraria, hein? Muito. Exatamente. Meu, se você não souber trabalhar com maria, você está lascada. Também é outro elemento que é super importante junto com marcenaria. Nossa, a Maria fala, a teixeira, você vê como, né? Eu tenho loja de piso boa, tenho estofamento, estofado, planejado, tem iluminação, tem esquadria, tenho tudo de bom aqui, filha. A teixeira é maravilhosa. Esses anos da teixeira. Tem recado da teixeira? Está abrindo aqui. A teixeira é incrível, tem que trabalhar com eles mesmo. Eu conheci lá a fábrica deles, né? Legal lá, né? A produção deles, vemos as etapas. Então, super bacana, é ótimo que a empresa também traz os arquitetos para poder transmitir o conhecimento deles também. Nossa, hoje duas, vamos falar. A Aline, que sempre me atende por lá. Que chique. Primeira vez que eu vejo duas falando de lá. Vamos ver. Oi, Issa. Oi, Issa, tudo bem? Acho que vocês estão. Então, vamos começarmos aqui, falando para conhecer você, que é uma pessoa que me deu. A gente é rodíssima. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? Pessoalmente. E gostaria de te agradecer pela parceria e por poder nos conectar e dizer que estamos aqui pelo que você precisar, tá bom? Um beijo. Beijo, tchau. Beijo grande, meninas. Que legal, né? Então, é bom que a gente conhece quem que está por trás, a gente sabe quem que a gente está indicando. Uma vantagem que tem lá, que eu acho que é muito grande, muito, mas muito, assim, que, sem dúvida alguma, é o dono, que é o Evandro, ele fica na produção, trabalhando igual marmoreiro. Ele não montou o negócio, colocou o funcionário e ficou no escritório lá, né? Fica a esposa dele. Ele sabe, monitora as etapas. Então, ele sabe, ele tem o know-how de conhecimento, sabe todas as etapas, sabe onde pode estar sempre melhorando, exatamente. É o dono da marmoreira. Tem que estar próximo. É legal isso. Exatamente. Muito diferente. Obrigado, viu, em nome do Teixeira aqui, para a tua presença. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a área da cozinha. Tá. Aqui a gente já tem o banheiro. Por que você colocou esse vinho no banheiro? Aqui é como se fosse um terracota. Certo. Então, a gente pôde ousar nas cores, como eu comentei, a gente trouxe um revestimento que dá uma brincada também com as texturas. Então, a gente trouxe uma diversão também. A personalidade delas, principalmente. Elas trabalham também em home office e elas queriam que o escritório fosse totalmente diferente do restante do apartamento. Em que elas estivessem no escritório trabalhando com aquela intensividade na rotina e o restante um pouco mais sereno, um pouco mais divertido. Saber desvencilhar, saber onde começa o trabalho e onde começa o lazer, o descanso. O banheiro ficou ótimo. Maravilhoso, né? Então, o cliente também até se emocionou porque trouxe esse revestimento que a gente usou, trouxe uma recordação de família, da época que ela era menor. Então, a gente trouxe também essa integração com esse toque, né? Que precisa ter essa sensibilidade que a gente precisa ter com os nossos clientes, justamente para que a gente possa se aproximar do que eles estão buscando nas suas casas. Então, aqui que eu comentei, é o escritório que é um pouco mais escuro, um pouco mais pesado. Para elas saírem do escritório e saberem, aqui é onde começa o meu descanso. Aqui é a minha área de produção, de produtividade, de intensidade. Dali, porta para fora, é a minha área de descanso. A gente deixou um quartinho para visita aí. E também, caso elas precisem, né? Porque como a família do Maranhão, caso elas precisem, a gente tem uma cama. Foi, eu brinquei com elas. Falei assim, gente, para esse projeto foi uma dificuldade para a gente resolver, porque a gente precisava. Elas trouxeram duas demandas para a gente, que era o espaço de dormir que elas precisavam. Então, a gente tem duas camas, uma cama de apoio. E a gente tem também uma área de trabalho aqui e uma área de trabalho aqui, em um quarto pequeno, não é muito grande. Mas as duas trabalham de home office com câmeras ligadas. Então, uma não poderia atrapalhar a outra. Então, aqui a gente tem, aqui, nessa paralelo aqui, a gente tem uma porta. Então, uma consegue acessar essa mesa e a outra consegue acessar aqui, sem que uma atrapalhe a outra. Muito bom, toda a disposição aí, né? Ótima, né? E essa é essa salvação que você criou aí, esses dois quartos, um quarto com duas camas aí, né? Então, assim, é o que a gente tem que... É o que a gente tem que pensar na rotina do cliente para ver se vai se adequar. Como um rende, um apartamento pequeno, Renan? Ah, rende. Se souber fazer, tem que trazer o talento da Isabela, assim, viu? Para poder fazer. Ó o quarto aí. Então, a gente tem o quarto que também, com os tons mais serenos, a gente tem uma cabeceira em terracota, corina, a gente vai definir que a gente está entrando agora na etapa dos orçamentos. Então, também um quarto leve, totalmente diferente do outro quarto que a gente estava, que é o quarto do escritório, que é a área de produção de... que é mais pesado. Então, aqui a gente tem a leveza das cores, um quarto claro, amplo. E aqui a gente volta para a varanda, aquela área que eu comentei. Tem uma churrascarinha ainda, hein? E aqui a gente tem uma churrascarinha também para elas. Muito bom, hein? Muito bom! E nem parece que tem 66 metros quadrados. Coloca a Medianeira, eu vim estar falando de esquadrias aqui, deixa eu apresentar para ela. Essa empresa, a Medianeira, esquadrias e alumínio, ela faz aquela parte de banheiro que você falou lá dos... Os boxes lá. Os boxes de banheiro. Não, não, então, peraí, eu não sei se ela faz o box, mas o negócio dela é o guarda-corpo e as esquadrias de alumínio. Ah, legal, legal. Mas é sensacional. Não está em clube, essas coisas, tu está totalmente isolado. Mas aí também que você chega lá, filha, é batata para os seus clientes de construção aí que vai levantar casas, esquadrias. O trabalho do cara é impecável. A Medianeira... Que é uma das partes principais de uma obra, o fechamento de uma obra, porque o que dá problema... Você, cariana, que gosta das coisas certas. O que dá problema de esquadria barata, de baixa qualidade, que em dois meses já deu problema, a porta não tranca, o vidro quebrou. Gente, muito bem, filho, porque eu gravo, às vezes, para a nossa imobiliária, eu vou entrar em casas por aí, casas maravilhosas de Alphaville, um monte de lugar. A esquadria já está toda manchada, caindo os pedaços. Quer pagar barato, quer fazer mal feito. Os dois não caminham junto. Olha, toda essa estrutura que você viu de vidro aqui do Shopping aqui fora, é tudo Medianeira. Legal. Medianeira é fantástico. E você mostrou para mim um painel que eles têm também? Não, aquele não é deles, aquele da Alphaville. Ah, tá, legal. A Medianeira é espelhos orgânicos, um mais lindo que o outro. Ah, é bom saber, tem um projeto que a gente tem. Portas enormes. Guarda-corpo e esquadria zero de... Legal. Principalmente para os nossos projetos arquitetônicos, então. Vai tomar um café com o Rafael, que eu acho que você vai... Eu sei que o Rafael, ó, vão ficar muito conectados. Com certeza. Porque ele é muito sério, ele veio da indústria. Legal. Então, o cara meio... Com ele é 8,80 as coisas, sabe? Então, faz uma coisa muito bem feita. Perfeito. Então, tá aí Medianeira, nosso querido amigo Rafael. Beleza? Vamos para o próximo. Tem que faltar uma vinheta, um tambor chacoalhando o Renato. Tem que criar uma sonoplastia nesse negócio aqui, meu filho. Cadê sua criatividade? Fazer um voo de que é sem sonoplastia, quando não dá uma coisa, você fala... Que ruve os tambores. Ruve... Coloca a palma. Ei! Entendeu? Tem que fazer uma... Vamos trabalhar nisso aí. Vamos usar sua criatividade, né? Obrigado. Então, aqui a gente tem um apartamento em Itapetininga. É um apartamento de... Se não me engano, ele tem 89 metros quadrados. São 3 quartos. Também, igual que eu comentei, a cidade está expandindo. A varanda boa, né, meu? A varanda eu gostei. A vista bonita. Maravilhosa. Igual que eu comentei, a cidade está expandindo. Então, surgindo mais prédios, mais apartamentos. É, o prédio lá tem um pouco de resistência Porque tem muita terra lá, né? É, então Exatamente, mas a cidade está crescendo Gravei muita casa lá, viu? Ah, é? Gravei Então aqui a gente tem a visão Assim que você entra no apartamento Então a gente tem um comparativo, se puder voltar, Renan, só um Para os clientes verem que O que vai sair disso vai para aquele ponto Vai ficar daquele jeito Então eles têm um norte, eles sabem para onde vai chegar Eles sabem que é assim que eles querem que fique Então eles sempre pontuam Por exemplo, Isa, a gente pode dizer que não faça o investimento Todo de uma só vez Mas a nossa intenção é que fique desse jeito Então eles sabem para onde vai chegar Mesmo que deve um tempinho para eles executarem Por cartões principalmente financeiras A gente faz esse planejamento inteiro Justamente para que eles saibam Como que vai ser o apartamento deles Quando tudo ficar finalizado Eles conseguem fazer por etapas, a partir do seu planejamento Mas eles têm tudo planejado E organizado para eles Roda Então a gente tem esse painel que a gente abraça essa parede inteira E aqui a gente trouxe a sala de jantar A cristaleira do cantinho, já gostei A cristaleira também é Usou espaço perfeitinho ali A cristaleira ela é uma herança do avô da cliente Ela falou, Isa, é um item que é indispensável Que a gente precisa ter no apartamento A gente quer muito trazer Então a gente trouxe uma A gente vai reformar essa cristaleira Colocar uma cor um pouco mais clara Então a gente traz também os elementos que são de Que os lentes têm mais carinho Olha aquela peça lá, gente, na cozinha O que que é lá? Cozinha? Ali é a cozinha Que lindo que ficou aquele Já temos os espalhos da cozinha Você gosta de um purple, hein? Hã? Ah não, é ali a cinza A iluminação Acho que é por conta da TV Mas é um cinza Que lindo Mas se você for um purple, fica bom também Aqui a gente tem a varanda Que gracinha E a cozinha Então é uma cozinha pequena De espaço Muito comprida Mas a gente conseguiu otimizar Muitos espaços de armazenamento Então a gente tem espaço de armazenamento Aqui, aqui E um nicho só pra gente quebrar Exatamente Porque aqui a gente tem o depurador E ao invés de fazer um basculante lá em cima Que os clientes não vão conseguir acessar A gente faz um nicho decorativo Pra quebrar essa monotonia dos armários Bora lá, Fih É um espaço inacessível Vamos dizer assim Na rotina Mas a gente Pra não ficar um peso também De muita marcenaria A gente faz uma brincadeira Assim como o nicho aqui Que também é funcional A gente consegue apoiar a decoração Um item de dia a dia Uma xícara E aqui a gente tem a suíte deles O quarto da suíte Toalete E aqui o banheiro deles Gostoso de brincar com banheiro hoje em dia, né? Tem tantos Artifícios Pra deixar um banheiro bonito Exatamente O que você gosta mais de decorar dentro do ambiente? Olha Qual banheiro? Um ambiente Qual que você elegeria? Se tivesse que escolher Olha O que eu mais gosto No momento eu tô gostando bastante De trabalhar com os banheiros Mas por conta de espaço A gente fica um pouco limitado Principalmente que a gente faz bastante apartamentos Mas eu acredito que pra apartamentos A parte de sala de estar e jantar Ah é? É Casa e banheiro E em casa Dependendo do tamanho Que a gente consegue trabalhar bem Por exemplo Até na casa de Itararé A gente tem um banheiro maior Que a gente conseguiu trabalhar melhor Com as outras possibilidades Um espelho maior E aqui a gente tem um lavabo Aí no caso a construtora Já vai entregar com a bancada A gente vai manter A gente só vai fazer as finalizações Olha os espelhos orgânicos A Medianeira trabalha aí Não precisa Legal esse espelho Ficou show de bola E tá super em alta também Nesses modelos Legal Muito bom Obrigado viu Rafael Medianeira Sucesso absurdo Agora uma parceira aí Vocês que se conectem Vocês dois E bora pra frente Ele do jeito que ele Nem liga Liga Ele fica na correria Fala assim Olha eu preciso entregar Meus prazos aqui Meus prazos precisam ser cumpridos Ah esse é um apartamento Aqui em Sorocaba também Que é um apartamento Um pouco mais antigo Esse é o Diego Que vai ter uma transformação Vamos ver Esse acho que legal Vamos lá Olha a diferença A gente tirou A primeira coisa Que a cliente trouxe pra gente É isso Tira aquele amarelão Que a gente não aguenta Ver mais aquele amarelão Então a gente trouxe outros elementos A gente conseguiu mesclar bem O estilo dos dois Que a cliente Ela tem um estilo mais clean Mais clarinho O cliente já gosta mais De um estilo mais pro preto Mais pro industrial A gente conseguiu mesclar bem Mudamos o gesso Então Que a gente tem um pé direito Que não é muito alto Mas ele ficava ainda menor Com esse gesso Mais trabalhado Com as esconduras Aí a gente trouxe pra isso Muito mais amplitude Muito mais claridade Outra história né Outra coisa Parabéns Outra história Obrigada Não tem nada a ver E aqui a gente conseguiu encaixar A sala de estar Com a mesa de jantar também Nossa E a transformação da cozinha A cozinha Realmente pra ser funcional Pra eles Ó A gente conseguiu transformar Muda muito né É Nossa Como era feio A gente achava bonito Para os antigos moradores Devia funcionar Mas tem que ser Funcional E bonito Isso que eu falei pra você De fazer as coisas Como fazer coisas Hoje Que vai chegar aqui 20 anos Vai ficar feio Como ficou antes Porque aquilo tava bonito Quando foi feio Exatamente Tudo muda Será que vai ficar feio também esse? Olha Tudo muda Tudo muda do jeito Que a gente vai trabalhar Que coisa interessante isso né Pense um pouco Quando esse apartamento foi feito Você não tava viva ainda eu acho Ah eu acho que já Eu não vou lembrar Mas vamos pensar que foi Porque você é muito nova 27 anos não é nada 27 Mas vamos dizer que pra época Então pra época Mas agora Aquelas cores Aquela cor Vários revestimentos Nossa As paginações diferentes Aqui por exemplo A gente trabalhou com O vidro canelado Que Era pizinho pequenininho O tamanho Das chulapas Que colocam no chão agora Na marcenaria A gente trabalhou com Vidro canelado Que antigamente Era muito usado Era em tudo De repente Todo mundo abominava O vidro canelado Hoje em dia Nossa Parece que virou O olhar Mudou o olhar Mas é a forma Que a gente tá aplicando Tudo volta né Tudo volta Mas muda a forma Que a gente tá aplicando Se a gente colocar De uma forma Que não vai funcionar Não há o que faça Você acredita que nós estamos Sempre em plena evolução? Com certeza Em constante evolução Nossa visão A gente Principalmente com o advento De redes sociais De comunicação Olha isso De formas que a gente tem De demonstrar Então por exemplo Antigamente Essas imagens Hiper realistas Eram completamente Fora de acesso Então as pessoas Podiam ver Só quando ficasse pronto Aquele resultado Aquela reforma Hoje em dia O cliente já tá mais próximo Do que vai ser Já sabe Como que vai ficar Então a gente consegue Otimizar muito mais Essas decisões Melhorar Então aqui a gente tem Um quarto Aqui pra cá A gente conseguiu Fazer um closet Que não apareceu Nas imagens Ficou E a gente conseguiu Trazer bem Da personalidade Dos dois clientes Olha o banheiro Olha isso Isso aqui é terrível Isso aqui ó Terrível Começa a apodrecer Tudo isso ali E essa pedra então Ai meu Deus do céu Não dá nem vontade De fazer necessidade Eles pediram Um banheiro bem clarinho O banheiro não é muito pequeno Então se falaram Isa Elementos claros Que o banheiro Fique um pouco mais amplo Pra gente Legal mas isso aí né Isa Não é gostoso É o retrofit Que fala É e é uma transformação Que é muito benéfica Pros moradores também Pros proprietários Muito legal E aí qual que é agora? Agora tem Uma imperibe Ah isso aí foi uma casa Que a gente reformou A gente recebeu a casa Dessa forma Então era uma casa Mais antiga Que não era funcional Para os moradores Vamos lá Quebrou tudo Você viu que você deixou a parede né Eu vi que você deixou a parede Só a parte de baixo A gente tirou tudo Aumentou pra cima Aumentou Aumentamos Fizemos mais dois quartos Duas suítes Com possibilidade de serem Três suítes lá em cima Caramba Olha Aqui ainda está em etapa De finalização a casa Mas foi totalmente transformada Isso aqui tudo As esquadrias Então para os moradores Você comprou o Sorocaba Você comprou lá mesmo Essas coisas Não a gente comprou A maioria por lá A maioria por lá Porque como é litoral É um pouco mais difícil Em questão de frete Acabou Acabou Como ela falou Ainda está finalizando Você pode voltar na primeira imagem Só para a gente poder comentar Alguns pontos Mudou hein meu Mudou bastante Mas é o que a gente acabou de falar Para os antigos moradores A casa sim Funcionava super bem Para os novos Uma nova visão Uma nova percepção Mudou completamente Então para eles Atendeu o tempo suficiente Que era o tempo Que eles compraram a casa Utilizaram Tiveram muitas memórias boas Lembranças boas na casa Mas são tempos de Mas as pessoas Dentro da casa Trazem a felicidade Só que Só que muda A visão O seu gosto Então por exemplo aqui Aqui esses clientes Eles trazem muitas pessoas Que é uma casa de veraneio Final de ano Reúne 20, 30 pessoas na casa A casa não acomodava Porque tinham apenas Dois quartos Sendo uma suíte Então faltava espaço Para poder acomodar A cozinha era pequena O cliente adora cozinhar Tinha que ter um espaço bom De recepção Uma sala de jantar Eles tinham uma área gourmet Tinha uma mesa do lado de fora Que às vezes não atendia Então assim Para os antigos moradores Essa casa podia ser super funcional Aqui que a gente tem Uma janelinha aqui Era um quarto Acabou tendo que transformar Em um quarto Era um abrigo de caixa d'água Com piso Cabia só uma cama Então a gente chamava O quartinho do Harry Potter Que é só um abriguinho Mas funcionava como um quarto Então O tempo que foi Nessa casa Foi Para poder renovar Então aqui Depois de toda a transformação A gente transformou a casa Tivemos só a casquinha Do lado de baixo E a gente subiu Com mais duas suítes Com a possibilidade De colocar mais uma suíte Lá em cima Que a gente já deixou previsto Um banheiro Que a gente só fazia o fechamento Com um drywall mesmo Viram três suítes É outra casa Volta lá para o final Outra casa Três suítes Com dois quartos embaixo Também para visita Olha aí Outra casa Parabéns viu Obrigada Fez milagre Esse pilar teve que ficar Não teve jeito Teve que ficar Mas a gente conseguiu Consegui brigar com o engenheiro Um abraço para a Dilson Também A Dilson Parabéns a Dilson A gente conseguiu brigar Porque aqui Ele queria colocar um pilar A briga do engenheiro Com o arquiteto Ele queria colocar um pilar aqui Eu falei assim Não se dá seus jeitos Aqui porque aqui Essa casa a gente chamou De casa pé na areia Porque saindo da casa Você anda uns 10 metros Uns 30 metros Você já está na praia Então aqui tem uma vista livre Para a praia Então quem está nesse quarto Quem está nessa varanda Aqui consegue ver Tem uma vista desobstruída Da praia Por isso que ele quis mexer Na reforma aí nessa casa Também Legal Então também ajuda A valorizar muito o imóvel Então o imóvel Que era antigamente Pode ser que não fosse Tão valorizado quanto é Também valorou bastante O pessoal assina no nosso canal Não é Isabela? Com certeza Para participar aqui do Rui Buquet Segunda-feira falamos De espiritualidade Na terça falamos De políticas públicas De economia e empreendedorismo Quarto Histórias de sucesso Na quinta Falamos com os médicos Aqui os médicos indicados Pela Unimed E também com as questões Dos transtornos emocionais E na sexta-feira Falamos com os arquitetos Aqui o Rui Buquet Se traz vários profissionais De todos os segmentos Para estar presente Apresentando para a sociedade Regional Aqui de Sorocaba e região As possibilidades que vocês têm Através desses profissionais Que nós temos aqui E muitos Quando comecei a fazer o podcast De áudio Eu pensei É louco Não tem assunto para isso Estrategicamente Nós dividimos por tema Então é como se eu tivesse Um podcast De uma única vez por semana De cada assunto Entendeu? Exatamente Só que eu faço todos os dias E também traz todos os públicos Então a pessoa vai se inscrever Você vê que a sua audiência Por exemplo Exatamente Ela também vai se interessar Pela parte da comunicação Com os médicos Essa aproximação Então é uma gama Muito variada Que você traz aqui Para o seu público E também dos seus entrevistados Isso, isso, isso E dia 12 Não deixe de participar Do nosso evento Do nosso imersão É o despertar É o encontro De pessoas bacanas Que querem saber Como a gente pode Se acender mais Ter mais luz Para poder mudar o planeta Se a gente tiver Uma pessoa Ilumina 10 10 pessoas Iluminam 100 100 iluminam 1000 1000 iluminam 10 mil 10 mil iluminam 100 100 mil iluminam 1 milhão Então a gente consegue Com poucas pessoas Iluminar o mundo E aí pode mudar A realidade desse mundo E a gente nunca sabe O real impacto Que a gente causa Numa pessoa Meu Deus, é atômico Então algo que também Uma frase que eu sempre penso Quando a gente está trabalhando Principalmente com casas Com reformas Com sonhos das pessoas É que a gente não imagina O quanto que o nosso trabalho Impacta No que vai causar Na vida da pessoa Então o que a gente está planejando Um ambiente de bem estar De conforto De descanso É algo que vai propagar Para a vida dela depois Tem mais projeto? Mais um Vamos lá Esse também é uma casa Extremamente especial A gente entrou com arquitetônico E com interiores dessa casa Então a gente trabalhou Os dois em conjunto Então ele foi super bem alinhado Desde o início Então eles trouxeram O desejo De ter um pé direito alto E a gente aproveitou Que era uma casa de esquina A gente trouxe bastante Iluminação para a casa Então a gente trouxe uma esquadria mais alta Aqui na frente Que a gente tem integração Da sala de estar Com a cozinha O projeto é seu? O projeto é meu Arquitetônico e interiores Então aqui é como a casa está Por hoje Essa casa tem 75 metros quadrados Ah, é pequena? É pequena Ah, esse é o projeto em 3D Esse é o projeto em 3D Para os clientes saberem Como que a casa deles vai ficar Que lindo, né? Então é o que eu digo Assim, não tem casa pequena Não tem casa grande Tem que ser uma casa muito bem resolvida Aqui é o quartinho do filhinho deles Ah, vamos ver Aqui é como está ficando Tá E aqui como vai ficar Ah, que graça que você fez Ela estava grávida Enquanto a gente estava conversando Sobre o projeto Então ela trouxe todos os desejos Tudo que ela gostaria para o quartinho É onde eles vão construir as memórias Com o filhinho O Anthony O Anthony Qual o nome deles? Ah, não sei se eu posso falar Mas parabéns, né? Um beijo grande Eles sabem quem são Que graça Aí o quarto, né? O quarto deles Muito confortável Você tem de 5 metros É gostoso Numa casa você tem de 5 metros Fazer bem feito É, atende bem a família O terreno é pequeno O terreno tem um bom tamanho Eles pensam em ampliar o fundo Fazer uma área gourmet E vão construir por etapas Mas isso tudo A gente já deixou bem alinhado No projeto arquitetônico também Deixa eu dar uma opção Você está mostrando os brises ali Vou mostrar umas coisas mais Para você dar Alcate Põe a Alcate para a gente, por favor Deixa eu apresentar a Alcate Para você A Alcate Está fazendo um sucesso, menina Quando passei de madrugada Que eu vim de uma ação aí E estava lá A fábrica aberta De madrugada ontem Olha, isso aqui Isso é para usar Esses aqui São resinas São resinas Que tem um pouco De resíduo de madeira também Olha Veja como são levinhos Isso aqui é para você usar interno Nossa, extremamente leve Isso é muito barato Olha só Quando você quer sair de uma linha Muito, muito, muito Olha as cores que tem E o acabamento também Exatamente Maravilhoso Pode ver que tem aí Os veios, né Sim Como vocês gostam Olha aqui Todas as cores Que bom Esse é tudo meu, né É, não Vai ficar para mim Não, e você vai buscar lá A via Da Alcate Vai querer receber você Na fábrica Com certeza Aí ela vai te dar Os mostruários Adoro Porque esse fica para o programa É sempre muito bom Para ter para os clientes E esse aqui é o pesado Esse aqui é para a fala externa Para a piscina Nossa Isso dura muito Mas é muito, muito, muito Mais barato Do que você colocar A questão da madeira Madeira Principalmente E durabilidade Manutenção Uma brincadeira de um painel Que você queira fazer Olha os forros de PVC Olha isso aqui Olha a prática disso aqui Opa Isso aqui você chega aqui Faz isso aqui Pronto Encaixado já Ó A praticidade é a limpeza Na mão de obra também No canteiro de obra Se a gente for pensar na madeira Tem a manutenção De área Tem que ter Esse aqui Muito bacana Instalação super limpa Olha como isso aqui Isso eu vi muito em Casa Cor Vi em Campinas Decor Os tetos Tudo usando o PVC Porque isso aqui você sabe Que é muito mais barato Que madeira Com certeza Se você quer ter um efeito Economia Para a pessoa Você usa isso Você pode usar isso em painel Por exemplo Numa clínica Você pode usar isso aqui Num painel Entendeu? Na parede E quem vai dizer Que isso aqui é PVC? Mudou muito os materiais Jamais Jamais É o que a gente até Estava comentando mais cedo Que era antigamente Mudou muito A tecnologia Os fabricantes Que sabem O que estão fazendo A Alcute vai atender você Com muito carinho Você vai ser Super bem recebida Coloca a Vivi Para dar um recado Para a gente E a que vem com vocês Oi Isabela Meu nome é Virlene E eu sou aqui Da Alcute PVC Não sei se você já conhece A nossa empresa Nós trabalhamos Com ripados Internos e externos De madeira ecológica Trabalhamos também Com forros laminados Esses que ripam a madeira E a gente está em reforma Aqui no escritório Está melhorando O nosso showroom Para melhor atendê-los Vamos ter uma sala especial Aqui só para atender vocês Arquitetos Projetos E quero dizer para você Que em breve A gente vai marcar um café E para você vir Na inauguração Do nosso showroom Vou dar um spoiler aqui Um pouco dos nossos Forros E olha aquele painel Que a gente fez Com forro de PVC Fizemos um nicho ali Um tom bem amadeirado Se não falar Está sendo sucesso Nosso material Uma boa entrevista Para você E em breve A gente entra em contato E marca o encontro Obrigada Vou ficar aguardando Já estou de olho Na caixinha de amostras dele Se precisar antes Você vai lá falar com ela Com certeza A Priscila tem o contato Manda para você Está bom? É muito bacana Essa parte de amostras Também Esse suporte das lojas Justamente porque A gente precisa ter Para mostrar para os clientes E aproximar eles E eles conhecerem O que a gente está colocando Nos projetos Bom Pegamos ao final então De mais um programa Muito bom conversar com você Viu? Nossa O prazer foi todo meu Percando aqui Gostou? Primeira vez que você faz podcast? Primeira vez Primeira vez a gente nunca esquece Exatamente E foi super positivo Muito bacana Não vai esquecer do ruivo mais Com certeza Ah o Alex Ah ele era tão legal Foi a primeira entrevista com ele Aqui uns 40 anos Quando eu falecer Aí você fala Uma hora morre Meu pai faleceu esses dias Eu soube Sinto muito Então aí estava aqui vendo Uma coisa que você falou De casa De passar Ah me deu até um negócio Puxa Vê que passa né As pessoas passam Pela vida da gente Sim E a mãe passam também Entendeu? Tudo vai embora Então a gente tem que aproveitar O presente Deixar a nossa marca O presente Sim O que que o ser humano Se perturba tanto Porque ele vive em constante pensamento Com o futuro Ou com o passado Passado e futuro Passado e futuro E não vive o presente Tudo é amanhã Aí quando eu construir minha casa Aí quando eu for pra não sei o que Aí quando eu comprar o carro tal Aí quando eu fizer a viagem tal E nada ele vive no presente Então nós temos que estar No estado de presença E pra estar no estado de presença Nós temos que viver as pessoas Olhar pra mãe Pro pai E falar assim Meu te amo muito Obrigado por tudo que você está fazendo pra mim Muita honra por você Ligar pra minha irmã Conversar com um amigo Olhar nos olhos do namorado Dizer que ama Sabe Quando for comer uma comida Agradecer aquela comida Olhar pra aquela comida Com toda a substância Quanta riqueza Da onde veio A gratidão que a gente fala Da onde veio Onde plantou aquele produto Da onde pescou aquele peixe O pescador que pescou O barco que foi O óleo que foi no barco Pra levar o cara até lá Teve o fio O anzol Trouxe o peixe Veio Alguém tirou Limpou Mandou pro distribuidor O distribuidor mandou pro supermercado Pra chegar na sua casa Então é um processo Tão grande A vida É como você tem uma casa Quando você entra dentro de uma casa Quanto do mineral Da onde foi extraído Que empresa que vendeu aquilo Quem fabricou aquilo Quem descobriu aquilo Quem desenvolveu aquilo Pra chegar na casa dela Puxar um botãozinho da descarga E olhar aquele botão E falar assim Mas por que esse botão tá aqui? A gente não se pergunta isso É igual um celular Você hoje Tudo é onda Você vai falar com o Japão daqui Oi, tudo bem? Eu converso com o Japão E aí a pessoa tem um celular E fala assim Eu falei que o Japão tá tudo certo Não tá tudo certo Aquilo foi criado Com um sistema de tecnologia Que alguém teve essa inspiração Pra trazer esse conforto pra gente E é por isso que eu digo A gente não imagina o quanto Que o nosso trabalho Impacta na vida das pessoas Quanto que ele propaga Quanto que tá ativamente Direto, ligado direto Com a nossa vivência Do dia a dia Exatamente Isso é a vida São as pessoas Tem que ser vida no presente Parabéns pro seu trabalho Obrigada Fiquei muito feliz de conhecê-la Parabéns pros seus pais Que a geraram, né? E fizeram essa criança incrível, né? Que se tornou adulta O Matheus que traz de casal Já pediu o seu casamento? Ainda não Ainda não pediu? O Matheus é louco Não pediu ainda? Ainda não Não acredito Ai, meu Deus do céu Ele vai me matar Brincadeira Gente É a vida é a felicidade Sucesso pra você Obrigada pra você também Espero, não Desejo, né? Que você tenha muitas realizações Igualmente Muitos projetos maravilhosos pela frente Que competência você tem pra isso E que o podcast cresça cada vez mais Amém Aceito Aceito, recebo E pertenço Sim Gente, pra você eu mostro muito obrigado Uma sexta-feira brilhante Fim de semana espetacular Uma vida maravilhosa A vida é hoje Vivo hoje intensamente Procure buscar Crescer cada vez mais por dentro O resto é tudo artificialidade Casa é bonita Mas não adianta ter casa Você não tem um lar Entendeu? É muito bonito, né? Você ter dinheiro Mas se você não tiver saúde De nada vai adiantar Então É importante que a gente Se conecte com tudo Nós temos que ter a prosperidade A prosperidade é um caminho Que a gente busca E que a gente encontra Quando a gente quer Porque tá dentro da gente E aí a gente começa A ter uma vida feliz E quem sabe Depois da felicidade Até a plenitude É possível isso? Ou você tá viajando Na maionese, Alex? Não É possível Porque a vida eterna Não é depois que você morre A vida eterna É o que você vive eternamente Nesse momento Entendeu? Porque nós não morremos Porque ao contrário da morte Nós nascemos Tá bom? Beijo no coração Até o próximo RuivoCast Arquitetando a cidade